Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roene, sem Danilo Balu, graças a Deus, é bom que o Balu viaja, a gente tem uma trégua, cara, que é por isso que a gente aguenta, né, Rô? Eu queria conhecer ele, cara. Não, você não tá perdendo nada, você tá ganhando, cara, você tá ganhando. E pra variar, tá gastando euro na Europa. É isso, é isso. Várias conversas aqui, polêmicas, cara, de nutrição, eu ia puxar aqui ele um pouquinho. E o pior é que a gente tava tentando agendar com o Moroni, já que tá aqui, já começou a falar com a gente aqui, Miguel Moroni, major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, corredor dos bons, largou na elite nos últimos dois anos ali em Boston, Berlim, e cara, vai quebrar tudo em Chicago esse ano, vamos falar bastante com ele aqui, e a gente tava tentando um tempão, né, Moroni? Obrigado. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, vir pra São Paulo, pra gente poder falar um pouquinho, cara. Pô, eu que agradeço, cara, esse convite, já faz tempo que eu tava querendo estar aqui, a gente vem conversando, né, eu até falava assim, ah, cara, vamos fazer em casa e tal, que é mais fácil, né, e quando eu venho pra São Paulo aí não tinha também o horário do estúdio. Pô, eu agradeço muito, cara, é um prazer estar aqui, confesso que sou, né, eu acompanho há pouco tempo, e quem me apresentou foi até a minha esposa, tô há dois anos na corrida só, né, então, e eu também não sou de ficar escutando música, treinando e tal, sem, pô, nada contra. Cara, eu, é maneira, é o modo operante. A minha esposa escuta música treinando, então assim, acaba que eu não acompanho podcast, né, e aí a minha esposa, dois anos atrás, pô, cara, minha cunhada também, que é apaixonada por corrida, pô, você tem que escutar o podcast, treinando a corrida e tal, aí. A audiência é qualificada, você tá vendo, né? E aí teve um dia que eu tava na esteira, eu falei, cara, pô, vou botar aqui uma música, não tô muito bom de cabeça, aí comecei, cara, comecei, aí já foi, aí acabou que a gente se conheceu, e tô aqui, dois anos depois, né, tô aqui. Que legal, cara. Feliz da vida, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá escutando a gente, é um prazer, cara, vamos falar de esporte, que é coisa que a gente mais ama, né? É isso. Falar de tudo. Bom, Moroni, primeiro, cara, eu quero até te dar os parabéns, porque eu vejo você um entusiasta nato, né, então assim, não é um... eu já te conhecia quando você era triatleta, você não me conhecia, mas eu já te vi ali, já sabia um pouquinho de você e acompanhava, mas eu vejo que você é um cara, é um entusiasta, é natural seu, não é forçado, né, os agradecimentos que você faz ali nas redes sociais, o vídeo que você fala com a galera, eu não acho que no começo foi natural seu ficar falando com o telefone, porque é que nem a gente, cara, a gente não tem essa de... Se filmar ali é difícil, mas a gente vê que essa interação sua e a vontade, a paixão pelo esporte tá aí, tá aí dentro, a vontade de competir, a vontade de evoluir, a vontade de motivar as pessoas tá aí dentro e você passa isso. Então acho que isso que é uma coisa, meu, é muito legal e bate muito de acordo com o que a gente tem aqui no podcast, que é, cara, pô, vamos positivar, vamos levar a galera a correr, entendeu? Influenciar por bem, cara. É isso. Influenciar por bem. É o que você falou, se corre eu vi no música, se gosta da gente e não gosta, cara, é a corrida, não é o Ricardo, não é o Rodrigo, não é o Balu, não é o Moroni, né? Nós somos uma peça dentro de um universo que se chama corrida e daqui 10 anos a gente vai ter, tá de lado e a corrida vai continuar. Com certeza. Então a gente tem que, acho que, quanto mais a gente puder trazer isso pras pessoas, eu acho que tem um pouco disso na sua pegada, né, cara? É a corrida, né, Ricardo? É o esporte em si, cara, e eu vivo isso lá no Corpo de Bombeiros, eu vejo as pessoas que não praticam esporte e eu fico ali, cara, uma caminhada, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa, eu fico ali em cima deles e eu fico feliz demais quando eles começam a correr comigo, né, quando eu vejo que eu tô ali plantando alguma sementinha, mudando uma rotina e já, e aquilo ali já tá influenciando na família, já tá influenciando no dia a dia. E é isso aí, cara, a gente tem uma plataforma gigante, maravilhosa, que não tem, cara, o sentido, o maior sentido é usar pro bem. Eu fico vendo isso, cara, o que que eu posso tirar de bom do Instagram, da mídia, pô, vou influenciar e agora eu tenho um filho de quatro anos, entendeu? Então, assim, eu consigo ver que o esporte não é só o esporte, não é só o Moroni. Isso aí também já foi uma progressão, tá? É um amadurecimento no esporte. Comecei em 2013, né, já comecei já no triátil, comecei um pouco mais velho ali com trinta anos e ali, não vou mentir, né, você começa muito egoísta, né, você pensa mais em você, né, no seu rendimento, no seu tempo, na maneira como você treina, você tá querendo treinar sozinho, pô, eu, eu, hoje eu vejo assim, eu falo, cara, comparando com o Moroni que começou em 2013, eu sou totalmente diferente, totalmente diferente. Hoje eu, eu, eu treino, eu converso, pô, antigamente não, né? Mas você acha que isso é um pouco da modalidade do triátil ou não é a sua característica? Não, 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 eu fui evoluindo no triátil também, fiquei oito anos. Mas eu acho que, sabe o que é, Moroni, eu acho que é um, a gente fala em vários episódios, eu acho que é um amadurecimento do esporte. Sim. O brasileiro, a gente não tem isso, né, a gente não tem, infelizmente, colocar ali pra molecada de 10, 12, 13 anos, já participar disso, porque quando ela chegar com 23, ela vai ter essa maturidade que você tem, porque você começou com 30, então é natural que com 40 você esteja mais maduro, você aprendeu, você soube lidar com tudo, com a rotina, com a cobrança, com o estresse, com até aprender a relaxar num treino ou outro, entendeu? Assim, ver que o, que o esporte ele precisa ser leve, cara, pra você ter rendimento, pra você ter, ter o resultado, você precisa fazer todo o processo ser leve, cara. Ser gostoso? É gostar do processo, porque, cara, é duro, é duro demais, você ali acordar aquela rotina, aquela, né, todo dia, você treinar, você ganhar no dia a dia e tal, e se você não gostar daquilo ali, não sentir prazer por aquilo ali, fica uma coisa difícil, aí quando você termina, acaba que você, de repente, não tem uma continuidade. Isso aí acontece muito, quem já inicia, já quer fazer o Ironman, ou já quer fazer a maratona, isso aí já é um outro assunto, né, então eu comecei, quando eu comecei em 2013, eu já comecei assim, pô, vou me preparar, mesmo não ter noção nenhuma de triatlon, mas eu tive uma base no esporte, assim, meu pai, quando eu era pequeno, ele era preparador físico do Flamengo, né, o meu irmão, né, na adolescência, quando eu já era adolescente, meu irmão já começou a faculdade de educação física, meu irmão é professor de educação física, tem uma assessoria no Rio, então eu joguei muito futebol, até meus 17 anos eu fui um apaixonado por futebol, jogava futebol praticamente todo dia, quase fui federado, só não gostava dessa competição, eu não era competitivo, vocês podem até saber, não, mentira, pô, não era, eu era preguiçoso, era uma pessoa que gostava de brincar, de jogar futebol, passei pra todos os testes de futebol. Não, até quer ganhar, mas acho que aquela gana que o futebol pede é outra, né, cara? Eu acho, assim, olhando assim, eu acho que amarelava mesmo, eu gostava de jogar futebol na rua, peladão, descalço, sem compromisso, aí chegava, e isso aí, meu irmão ficava doido comigo, porque ele queria se profissionalizar, que ele fazia testes e testes, testes, e aí eu ia com ele, né, mais novo, aí meu pai, ah, pô, já tá aí, o garoto já tá aí, pô, joga a bola já, pô, faz teste com ele também, tipo, jogava, passava e ele não, sabe? E aí eu falava assim, caraca, eu passei, aí chegava no outro dia e não ia, entendeu? Passei Flamengo, Fluminense e tal, mas enfim, eu não queria, assim, esse caminho do esporte, pô, graças a Deus, o bombeiro apareceu com 18 anos, eu já tava na faculdade de educação física, meio que foi uma influência do meu irmão, do meu pai, eu também adorava esporte, e aí com 18 anos, eu pegava onda também de bodyboard, então aí eu fiz um salvamento no mar, lá da Barra da Tijuca, vi aquela operação de salvamento, pô, o helicóptero, o afogado com a prancha aqui comigo, pô, eu, sabe, os guarda-vidas comigo aqui, aí veio o cara pulando, falei, caraca, quero ser isso e tal, e aí, pô, logo depois, um ano depois já abriu o concurso público que, é, fica assim, de quatro, quatro anos, aí já abriu logo, eu tranquei a minha faculdade de educação física pra estudar, porque a prova era primeiro grau, pra ser soldado, guarda-vida, e aí eu tinha que estudar ali, eu lembrar as coisas do primeiro grau ainda, passei, cara, foi o meu primeiro concurso público, passei, e aí, pô, nove meses de curso, né, aí a atividade já tava ali meio que intrínseca do, do, da, da, tem que ter, né, o esporte já tava ali intrínseco, eu precisava me condicionar pra fazer o salvamento, então passei nove meses de curso, que é um curso intenso, parece que tu sai de lá mesmo, quase um ultraman, sabe, é correr e nadar todo dia, então, aí depois daquilo, continuei ali me mantendo saudável, mas também tinha aquele pensamento, queria ser forte, né, então assim, meu irmão, ele, desde que eu tinha, bota aí, 13 anos, ele tenta me colocar no atletismo, tenta, ele sempre fala, Miguel, cara, vai pra atletismo, vai pra atletismo, quando ele entrou na faculdade, ele foi ser federado do Vasco, ele tinha uma professora lá que, ele contou sobre os meus tempos que eu fazia, às vezes eu, pô, chegava lá, vamos fazer uma corridinha de rua, aí, pô, fazia ali, 10 quilômetros, 40 e pouquinho e tal, isso com 15 anos, aí, ele, cara, tu tem que se, tem que ir nesse caminho, cara, tu vai ser um, pô, triatlon, sei lá, eu falei, pô, mas os caras tem, eles são magros, cara, eu quero ser portão e tal, eu quero ser forte, e não fui, ainda bem que não deu certo você ser forte, hein, mas eu fui forte, ó, hoje eu tenho 72 quilos, eu tinha 86, cara, era portão e tal, só que chegou com 30 anos, eu vi que isso aí não tava já me deixando feliz, eu já tava, já assim, cara, não é o saudável que eu buscava, que eu busco ser, né, e tal, é, pô, acordava 11 horas da manhã, ia malhar, então, assim, eu queria ter uma vida mais, mais ativa também, e, e aí, pô, pintou também um, 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 campeonato de salvamento aquático em Balneário e Comburiu, e aí eu falei, ó, vou lá, né, pô, grandão, só correr e nadar, tranquilo, cheguei penúltimo do campeonato de salvamento aquático, grandão, assim, aí eu falei, caraca, que vergonha, cara, meu Deus do céu, pô, né, porque ela já era tenente, né, imagina, a tropa toda, eu falei, nossa, eu falei, ó, vou voltar, vou, vou entrar de cabeça no, primeiro era correr e nadar, pro ano que vem eu voltar pra esse campeonato e, pô, chegar top 5, aí já, já fiquei meio competitivo, só que aí já tinha um grupo que fazia triatlon no, lá no quartel, aí já, pô, mês depois já tava comprando a bike, né, dois meses depois já tava com, aí também tem isso, eu sabia que precisava de um, pô, de um profissional me orientando, isso aí, pô, essa base familiar que eu tenho de orientação, né, de um professor de educação física com o meu irmão, ó, já procurei um especialista, ele já começou a montar uma planilha, três meses depois já tava fazendo meu primeiro sprint e, e essa base falava assim, ô Miguel, você primeiro tem que começar, ó, vai devagarzinho, faz sprint, depois faz o Olímpico. Se conhece, aprende, evolui. Pô, e aí, nesse tempo, eu fiz meu primeiro sprint, pô, fiquei em 40, sei lá, posição, olhei pra aquele pódio, eu falei, não, pô, mais dois meses eu tô ali, aí já começou, ali já começou, 2013. Na realidade, você, não é que você não era competitivo, né, Miguel, eu acho que você, antes você não teve alguma coisa que te instigou. Eu vejo muito que eu, um pouco comigo, eu também fui assim, eu sempre era. Então, rolava uma, ah, você é preguiçoso, ah, porque você tem facilidade, ah, não sei o que lá, tal, porque tudo que acabava fazendo, não é que eu era muito bom, mas eu, a gente encurtava o tempo, a gente olhava pro lado e a gente via pessoas que entravam no mesmo momento e, às vezes, não chegavam onde a gente chegava ou demorava mais tempo pra chegar, né? Eu com 10, 11 anos de idade, cara, corri 3km pra 3, 27, sem treinar. Você fala, cara, capaz de eu não fazer isso hoje. Entendeu? Não, e assim, sem treinar nada, era com atividade, era isso, jogar bola, tal. E daí, eu demorei também, mesmo na corrida, pra engatar. Porque, ah, corria, daí, ah, corre bem, ah, corre direitinho, então você fala, ah, já corro direito, não preciso treinar muito, tal. Até a hora que chegou o momento que você falou assim, cara, como é que esse cara tá correndo mais que eu? Que isso? E Deus fala, pô, agora eu quero evoluir, acho que, eu acho que faltou, de repente, uma provocaçãozinha ou outra, né, cara? É, o esporte, né, de repente eu lidava com a corrida, com o futebol de uma forma muito lúdica, queria brincar, queria me divertir. E também aí, nesse período, eu fiz meu segundo concurso público, que foi pra oficial do Corro de Bombeiros, e já era tenente nessa época com 30 anos, e eu falei, cara, eu vou começar a me emprear. Foi 2013 isso, né? 2013. E aí, logo depois, esse meu primeiro treinador foi o Bruno, ele teve filho, e não conseguiu mais acompanhar a gente, aí eu fui pro Ezequiel Moraes. E aí, o Ezequiel Moraes, ele tem essa base ali, pô, olha só, segura a onda aí, pô, é sprint, olímpico, e eu assim, pô, deixa eu fazer o 7x3, não, não, Miguel, pô, tem que te preparar, cara, tem um cara que vai chegar lá, mas calma, você não tem que voar, olha o teu tamanho, pô, até grandão, pô, só malhou em cima, pô, olha a tua perna, perna de graveta, pô, não, vai quebrar, vai quebrar. E aí, fiquei um tempo com ele, mas como o Ezequiel era de Niterói, e eu moro no Rio de Janeiro, ficava essa distância, eu precisava de alguém ali pra me acompanhar na natação, e aí surgiu o Morgado, em 2014. Então, o Morgado, ele ficou me acompanhando só a natação, de 2014 até uns 2018, só a natação. Mas ele acabou ficando muito próximo, né? E aí, essa transição já foi, assim, meio que natural, porque eu vi que com o Ezequiel, pô, maravilhoso, profissional, mas era distante, eu precisava de uma pessoa mais próxima, entendeu? Então, eu precisava treinar com alguém. E é momento, né, cara? Tem momentos que, pô, você consegue fazer um treino sozinho, tem momentos que você quer treinar com o grupo. Então, chegou o momento que eu queria treinar com o grupo, e pô, o grupo tava em Niterói. E aí, fiquei lesionado também, fiquei um ano e oito meses lesionado nesse período. Que lesão foi? Síndrome do trato litibial. É, joelhão. Nas duas pernas. Então, foi um momento, assim, um ano e oito meses, e oito meses lesionado. Quando foi? Que ano que foi isso, cara? Foi final de 2015, quando eu voltei do Mundial, voltei do Mundial de 70.3, de... da Áustria, da Áustria. Áustria. É, foi 15 a Áustria, 16 ia ser Nova Zelândia, acho. Foi 15 a Áustria, eu voltei, decidi fazer uma prova, Ezequiel Morales falou, não faz. Eu falei, ah, cara, vou fazer, tô bem. Um olímpicozinho lá no Rio de Janeiro, aí, depois dali, só foi ladeira abaixo. E, pô, mas a lesão, ela te ensina bastante, cara. A lesão, o tempo, a experiência, o Corpo dos Bombeiros me ensinou bastante a ter noção, assim, do todo. E aí, depois de um ano e oito meses, foi 2018, aí já voltei, já com faca nos dentes, aí já junto do Morgado, o Peter passou um momento me treinando também, mas o Peter treinava com o Morgado, era atleta do Morgado, e me treinava. E acabava, tava todo mundo mesmo, aí um olhou pra cada outro, cara, vamos treinar todo mundo com o Morgado, que fica mais fácil. O Morgado é o marido da Sandra? Não, não, não. É o marido da Sandra Neri. E, pô, o Morgado é dinossauro, cara, começou, ele e o Marcos Paulo, entendeu, Niterói lá, Armando Barcelos, aí todo mundo. Fernando, Fernanda Keller, ele treinava muito, Garzão, treinava essa galera. E aí, 2019 foi o auge, 2019 foi o auge. Você fez o 70.3 São Paulo também, né? Fiz o 70.3 São Paulo, mas o início ali foi em abril que eu ganhei lá o Floripa, 70.3 Floripa Amador. E aí, depois fui pro Mundial, início, e aí depois veio a corrida, cara. A corrida veio a paixão, uma nova paixão. Não foi fácil você largar, Miguel? Assim, o, putz, vou deixar o triatlon de lado, vou... Porque, cara, não é fácil, porque o... Eu acho que a rotina do triatlon e o lifestyle é legal, ele é cativante, né? De, pô, cada hora você tá num lugar, né? Então, tem uma demanda muito grande na semana, mas é aquele negócio, pô, você correu, daí você injuria um pouco da corrida, senão gás na natação, daí você tem a bike, a transição que muda, parece que são outros dois esportes, o legal do triatlon que nunca tá bom, né? São três esportes, a sua prova nunca é perfeita, nunca é perfeita. Você vai bem na natação, vai bem no pedal, vai mal na corrida. Aí você já sai da prova assim, cara, preciso melhorar a corrida. Aí tu fala com o seu treinador, vamos pegar na corrida que na próxima eu vou acertar. Aí pega na corrida, aí vai mal na natação, bem no pedal e bem na corrida. Aí tu já sai da prova, cara, ó... Tu nada mais. Cara, isso aí foi eu nove anos assim. Se não tem uma prova assim, caraca, eu fui bem na natação, no pedal e na... Cara, é muito difícil, muito difícil. Isso aí me motivava bastante. Pô, então agora eu vou... E assim, quando você vê a lesão, você machuca alguma coisa que tá te impossibilitando de correr. Mas você pode pedalar e você pode nadar. Aí você machuca um homem, mas você pode pedalar e você pode correr. Aí machuca... Então, sabe assim, é muito difícil você ficar parado. Você parar. A corrida já é diferente, né? É a corrida diferente. Então, você tem outras maneiras, mas é muito também, é difícil. Quando você machuca na corrida, você tem que nadar. Aí você tem que fazer... Então é difícil, você tem que ter uma cabeça muito boa ali pra se manter ativo. Entender que também se manter ativo, ele vai melhorar a sua recuperação. Eu acho que o propósito tem que tá muito firme, né? Assim, nadar na cabeça, tem que tá muito claro, assim, do que você quer. Cara, pra mim foi facilitado pelo momento essa transição. Primeiro que, pô, 2019 foi um ano que descobri que ia ser pai. Então, eu já entendia que eu ia ter uma pausa. Então, eu precisava... Cara, aquele gás todo. É, aquele gás todo. Pô, aí fui campeão de sete a ponta de Floripa. Eu fui pra início, foi o segundo melhor brasileiro lá em início. Perdi pro Marcelinho Moreira, do Pinheiros. Pô, porque ele desceu, eu não sei como ele desceu aquela montanha. Não desceu aquela montanha, ele se jogou naquela montanha. Não é possível, cara. Porque ele desceu muito rápido. Fui melhor na natação. Fui melhor na corrida. E eu perdi quatro minutos pra ele na descida. Só na descida da montanha. É surreal. Cara, surreal. Ele, aí depois de, pô, fui ver... Pô, ele é um puta ciclista também, né? É. Então, é... E aí, pô, voltei. E aí fiz o 70.3 de São Paulo. Que, pô, no meu pensamento não era pra estar ali. Eu tava muito cansado mentalmente. Já tava, pô, vim dois ciclos muito fortes pra esses dois 70.3. Aí fui pra São Paulo. Fui bem. Fiquei em sexto geral ali. Fiz menos de 4 horas e 10 na prova. Depois que eu falei, caraca, não. Não é possível que eu fiz esse tempo. Porque eu tava muito ferrado. Não tava querendo estar ali. Minha esposa, grávida, na corrida. Eu passava por ela. Vou parar ela. Para! Eu falei, caraca, não posso... Não tenho direito nem de parar. Não manda em nada mesmo, né? Cara, eu chegava chorando assim, pro amor, eu quero parar. Ela... Já me batia. Tu vai parar. Tô aqui, grávida, que... Eu falei, que isso, cara? Que agressividade. Pô, eu tenho que fazer mais uma volta. Eu não quero mais. Mas, é, foi isso. E aí, completei e tal. E aí, o Pedro nasceu. Então, eu já sabia que ia ter essa pausa. E veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, cara, ficou... Ficamos muito tempo em casa e tal. Eu pedalava só no rolo. Eu já tava morando no lugar onde a logística pra pedalar ia ser muito difícil. De natação também. E, cara... E uma outra coisa. Tinha uma coisa na minha cabeça que eu falava assim, cara, eu corro bem. Eu sabia que eu corria bem. Porque era o meu forte no triadro. Eu, porra, adorava pisar no... Depois do... A prova pra mim começava quando eu pisava no asfalto. Era... Na minha cabeça, ela funcionava assim. A minha começava quando eu saia da água. Falei, sobrevivi... Não, é, então... É, é, esse era o primeiro. Era, porra, ó, comecei. Mas depois do pedal, porque, pô, o pedal é tenso. É. E, pô, tu tem que... É muito tempo, né? É, e tem que tirar o tempo da galera que te colocou o tempo na água. Então, assim, cara, mas quando... Era aquele momento onde, pô, 80% dos atletas não gostam, né, de pisar e começar a correr. E pensa assim, caraca, vou começar a correr. Eu, pô, eu dava graças a Deus. Eu falei, cara, graças a Deus. Aí eu começava. Começava a apertar, começava a machucar, martelar tudo. E aí eu gostava de correr. E eu ficava assim, cara, imagina se um dia eu parar e investir só na corrida. Eu tinha isso, sabe? Mas eu ainda tinha ainda uma paixão grande, assim, cara. Eu ainda tinha uma... Eu ainda tinha missões ainda no triatlo. Eu queria ir pra Cona. Eu não fui pra Cona. Só fiz um Ironman depois da lesão. Eu, pô, falei, cara, vou fazer um Ironman aqui e tal. Vou ver como é que é. Mas sem pretensão nenhuma de pegar vaga. Fiz nove horas e vinte e cinco lá no Ironman. Nossa. E... Mas aí eu falei, cara, não é uma distância que eu gosto. Pô, tem que treinar muito. Tem muito tempo de treino. Pô, pro 70.3... Ah, 70.3 é igual meia maratona, né? Assim, o treino exige muito... Não, você treina bastante, mas é muito menos do que pra um Iron... Muito menos. Ou a meia pra maratona, né, cara? E tua profissão é difícil conciliar com os treinos? Então, na época que eu tava fazendo o treino, eu era capitão, né? Então, eu tinha algumas obrigações que me davam mais tempo. Eu era chefe de uma sessão só. Hoje em dia, eu sou major, sou comandante no destacamento com onde eu trabalho todo dia. Então, hoje já fica mais difícil. Esse foi um dos motivos de eu ter mudado do treino, né? Então, assim, ainda tinha esse... Aí, voltando ali no triatlo, ainda tinha essa pretensão ainda. E, pô, esse desejo. Só que, cara, é isso. Quando eu comecei a ver o todo e comecei a voltar a treinar, quando foi passando assim a pandemia, pô, eu não tava mais feliz, entendeu? E, pô, não tem como você... Você não sustenta. Sabe? Você treinar num alto rendimento, você querer alguma coisa e não conseguir... Ah, você conseguiria fazer uma prova de triatlo? Sim. Pô, agora se eu... Não, eu vou lá completar. Mas você vai ser feliz sendo assim? Aí já é diferente, entendeu? Não é também, pô, julgando as pessoas que, cara... Não, não. Cada um tem seu... É o seu objetivo. E, pô, e a minha esposa... Essa evolução é legal falar isso. Porque quando eu era... Quando eu comecei no triatlo, eu tinha uma outra visão sobre isso. Que ela falou assim, pô, só é feliz quem completa forte e tal, tal. Que aí, minha esposa, ela veio mostrar o outro lado. Cara, pô, para ali. Olha ali atrás, cara. Olha como é que é. Eu falei, caraca, pior que a minha... Cara, que... Que... Sabe? Uma noção do todo, de uma corrida, assim, de uma pessoa... A valorização do esporte, de uma forma geral, eu acho, né? A valorização do esporte. Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu objetivo. Todo mundo... Mas todo mundo tem um objetivo na prova, né? Que é chegar, né? Que é a chegada. E a chegada é para todo mundo. É igual. E a felicidade é igual, cara. Meia maratona, maratona, meio Iron Iron, é a mesma coisa para todo mundo. Então, assim, a pessoa que, quando eu era lá atrás, eu chegava, terminava e embora, sabe? Pô, pô, completei. Eu era egoísta mesmo. Fui evoluindo. Hoje, não. Eu vejo a felicidade e os objetivos, cara, o dia a dia de todo mundo. E você vê que, cara, é muito prazeroso, assim, cara. Você vê ali aquela vontade ali, aquela felicidade. E às vezes essa galera, e não é demérito nenhum, mas às vezes essa galera valoriza mais e gosta mais do que a gente. É. Eu não estou me colocando no seu nível. Eu estou dizendo, ah, terminou e ir embora. Essa galera não, cara. Eles curtem, eles respiram aquilo, eles consomem aquilo. E é motivante, cara. Legal, pô. Legal demais. E aí, essa felicidade, assim, que eu falei assim, cara, eu não estou feliz. Não estou feliz. Não estou, não estou conseguindo nadar. Não estou conseguindo treinar do jeito que eu quero. Tá. E aí, acaba que, pô, você fica frustrado e acaba já influenciando pra quê? No trabalho. Que aí você... Vem de casa. Aquilo que você estava até conversando com o João, né? Ouviu o podcast de vocês. Tipo, pô, daqui a pouco essa minha tristeza já ia prejudicar meu trabalho. Que eu ia falar assim, pô, se eu não estou treinando, por que eu estou trabalhando? Já começa, né? Então, você fala, pô, peraí, eu estou invertendo tudo, né? Tem que parar de trabalhar pra treinar, cara? Pô, mas quem que sustenta? Então, assim, eu não estou treinando porque eu tenho que ficar com meu filho. Ou seja, eu vou ter que... Vou deixar meu... Então, assim, não. Para com isso. Vamos começar a alinhar as expectativas e realidade. Começar a ver as prioridades da minha vida. E aí, eu vi, cara. É matemática simples, cara. Matemática simples, pô. Eu treinando pra triatlon em alto rendimento, e eu não treinava muito. Não treinava muito. Você vai ver, cara, meu pico era de 15 horas. Você vê que, pô, qualquer atleta amador que chega ali na frente, quem treina... Não, 15 horas não existe, cara. 15 horas é o basicão. É. Então, assim, eu vi a galera treinando mais de 20 e tal e tal, mas só que, cara, eu me botava assim, cara, eu só tenho 15 horas pra treinar. É isso que eu tenho e vou embora. Vou tentar fazer o melhor que dá com isso aqui. Chegar pro Morgalha, Morgalha. Olha, eu prefiro fazer 15 horas na mola que ficar, pô, fazendo isso. Não, não dá. Não dá. Três, cinco horas de pedal. Não, não, não. Não, não. Bora, bora. É isso que eu tô falando, sabe? E aí, eu acabei perdendo muito treino e tal. Falei, cara, 15 horas. Voltando ali na matemática. 15 horas? Eu não faço isso na corrida. Com 12 horas, cara. Com 12 horas de treino na corrida, eu tô correndo mais de 100km, velho. Então, assim, eu consigo ser competitivo, muito competitivo na corrida e nesse mesmo tempo da corrida eu não consigo ser no triato. Pô, e você não tem aquela coisa do não tô fazendo o que foi pedido, né? Eu tô feliz com a rotina que eu tô mantendo. Porque é o que você falou, é difícil sustentar. A gente fala muito isso. Às vezes é melhor você falar assim, eu vou correr três vezes na semana. Você fazer aquelas três vezes na semana. Sim, pô. Do que você pensar em fazer cinco e fazer três. Era isso que tava acontecendo. Porque daí você fica, você acorda, você fala, pô, não fui treinar hoje, tô puto. Daí fica chateado, daí você, ah, pô, eu preciso da disposição. Não é que você precisa da disposição da atividade. A tua cabeça precisa estar tranquila pra fazer o que você tem que fazer e não dar tanta importância porque você perdeu, entendeu? É isso aí. E aí, pô, eu não tava conseguindo administrar esse tempo. Foi difícil, cara? Difícil, pô. Vaidade? Pô, que treo atleta que não é vaidoso. Todo mundo é, Miguel. É o que eu falo brincando. Ninguém quer ser feio, cara. Ninguém quer ser feio. Pô, foi difícil. Ninguém quer, cara. Ninguém quer. Você acha que todo mundo que chega e faz uma maratona pra cinco horas e esse cara não queria fazer em quatro? Sim. Ou que faz em quatro e não queria fazer? Todo mundo quer, não é? E não é demérito nenhum fazer mais ou menos tempo. Mas todo mundo, uns mais, outros menos, querem melhorar. Ou querem fazer um tempo melhor. Você não começou lá no bombeiro, não quis crescer? Não, é, é. O Rodrigo não quer continuar fazendo a consultoria dele, sendo uma referência em tênis? Pô, todo mundo quer isso, cara. É natural. E não é feio falar que eu quero ser melhor. Pô, porque senão a gente, cara, a gente não arrumava o cabelo, não escovava o dente, não fazia barba, usava camiseta qualquer uma, roupa surrada. Todo mundo quer estar mais ou menos bem apresentado. Sim. Quer treinar melhor, quer fazer uma prova melhor. Todo mundo quer. Quem fala que não quer é mentira. Sim. Pode querer mais ou menos. É, pode querer mais ou menos. Não é verdade? Agora, a vaidade existe. Eu só acho que essa maturidade que você teve de quando você começou no triatlon para o que você tem hoje, volto a falar, eu acho que o esporte traz isso para a gente. Só que é legal poder aprender antes, né? É, é isso aí. Porque quanto você poderia ter evoluído mais, teria aproveitado mais se você já tivesse essa maturidade com 30? Sim, é, com certeza. Eu teria, eu acho que eu teria, acho que um caminho mais leve, mais leve que aquilo que a gente estava falando. E aí, sim, eu poderia ter outros resultados, mas eu também não... Não, mas faz parte do processo, cara. Faz parte do processo, cara. Hoje, pô, cara, graças a Deus eu consegui, né, consegui enxergar isso, tem uma pessoa maravilhosa comigo que equilibra, né? Minha esposa tem aquela, lá do amador, amador mesmo. Pô, vai treinar na hora que dá. E te mostrou em Boston esse ano que mesmo você curtindo, você sendo um amador, dá para você evoluir e fazer uma baita prova. Sim, então ela, pô, conversa muito comigo, pô, a gente conversa, troca várias ideias, isso é muito legal. Então, assim, mas é aquilo, né? Todo mundo te vê como triatleta. E aí, pô, você parar assim e ir para a corrida, cara, que eu recebi demais, pô, e aí vai voltar quando? Vai voltar quando? Eu acho que foi mais fácil porque todo mundo me viu bem, entendeu? Porque eu estava muito feliz, cara. Eu estava muito feliz. Cara, quando você bota o tênis, corre, uma hora, volta, cara, acabou, cara, é muito tempo. Sobra energia. Você não precisa mais fazer nada. Tipo, ali, sete horas da manhã, oito horas da manhã. No começo você até acha que você não está treinando tanto, né? Porque a minha decisão, quando eu também falei, putz, não vou mais, eu vendi a bicicleta para não ter nem... Eu vi que você está querendo vender a sua, inclusive. Quem quiser comprar uma bike grande, é só chamar o Moroni e está lá para vender. Fazer igual o Belevin, né? Botar a bicicleta. Mas assim, eu falei, o triatlon, cara, ele é, eu acho incrível, adoro, adoro, e acho que eu vou voltar um dia e tal, mas assim, tenho três filhos, cara. Eu não consigo me conceber a minha vida no dia a dia, falar assim, eu não vou levar meu filho na natação porque eu quero fazer meu pedal, ou para mim, e está tudo certo. São opções, e daí você fala, se eu correr quatro ou cinco vezes na semana, está lindo. Está lindo. Está lindo, estou bem treinado, posso fazer qualquer prova, vou fazer um tempo que vai me deixar feliz, e está tudo certo, entendeu? Mas tem gente que consegue, cara, eu admiro muito essas pessoas que conseguem e tal, só que eu não estava conseguindo, eu não estava conseguindo, e aí eu meio que fui obrigado, né? Pô, ou eu ficava ali frustrado ali do que eu não estava conseguindo, pô, vamos embora, vamos botar outros objetivos. Já queria mesmo, já tinha aquela cara, pô, como é que vou ser numa maratona? E já veio assim meio que uma, pô, olha aí como é que você vai ser, pô, maratona do Rio, 2021, logo depois da pandemia, três semanas antes eu recebi um amigo, um amigo meu me ligou, pô, moroninha aí, está treinando? Falei, não, pô, pandemia, cara, quem está treinando? Estou pedalando e tal, correndo um pouquinho, aí ele, pô, vai ter a maratona do Rio, eu falei, não sei, pô, quer fazer? Falei, de graça? Ele é, falei, ó, tá, faço, pô, fui lá e fiz duas horas e 33, aí eu falei, cara, meu irmão, estou no esporte errado, óbvio, pô, cara, tu tá... Não façam isso em casa, tá, turma, por favor. Cara, eu comecei a correr, pô, fui lá bem, falei, caraca, aí o Guido estava até assim, filmando, aí eu olhava assim, Guido, alguma coisa vai dar ruim, cara, passei no quilômetro 21 aqui e nada, estou ali, ó, pá, falei, ó, meninão, avisa aí que eu vou cair lá na frente, cara, que não é possível, aí eu estou indo, estou indo, estou indo, fui, duas horas e 30, falei, cara, pô, agora bati o martelo, liguei para o morgado, para o morgado, muda a panilha aí, e eu quero fazer um ciclo completo, agora eu quero fazer um ciclo completo para a corrida, mas eu ainda tinha na cabeça que eu ia voltar para buscar a vaga de cona, entendeu? Tinha, tinha. Ah, tudo bem, mas pode ser que daqui a 10 anos isso aconteça. É isso aí, essas coisas assim, aí eu já vendi minha bike, pô, aí assim, quando você começa, né, aí você vai botando ali, cara, vai botando objetivo, aí 2 horas e 30, aí 2 horas e 25, já começa, né, acaba uma prova, já, ah, pô, agora eu quero fazer todas as mesmas, eu quero fazer isso, eu quero ser o melhor brasileiro e tal, pô, aí começa a brincar com o... Mundial militar, né? É, aí tu começa a brincar com a corrida, cara, porque corrida é um mundo, velho, é um mundo, tem várias possibilidades, tu pode correr para se divertir. E a logística é muito fácil, né? É, tu pode correr para conhecer uma cidade, você pode correr para competir, você pode correr para tudo, você pode, corrida é um mundo, cara, eu não preciso, pô, tem uma bala bike ali para, pô, levar a bicicleta, cara, é só botar um tênis já, eu corro. Na mala de mão, vai de mala de mão e resolveu. Então, eu estou longe, vim para o Ibira correndo, voltei correndo, já fiz meu treino, entendeu? Então, assim, é um mundo de possibilidades, é 10 vezes maior que o teatro, né? Então, assim, cara, eu estou feliz demais. E aí, que também somou isso, a Clarissa, ela não estava mais fazendo teatro, porque ela fez teatro, ela fez sete na pôr 3 e tal, e ela só estava correndo, então aí juntou, útil e agradável, pô, a gente programa nossas viagens, ela acompanha também as meios, ela vai nas meios, está pegando os índices, ela vai também, então virou assim uma missão, assim, casal, sabe? Pô, estou realmente realizado com a corrida, cara. E fui muito feliz no teatro, fui muito feliz, muito feliz. Pô, fui a 3 mil reais. Mas é que eu acho que não dá para não ser feliz. É. Porque eu acho que na hora que começa a não ser feliz, a gente vê isso direto. para. É o momento que chegou para você, que chegou para mim, que chega às vezes, ou porque muda de cidade, país, trabalho, casou, filho. Algum motivo leva para que aquilo não deixe, ou deixe de ser legal? Porque é uma rotina bacana. Maravilhosa. Você está ali, você está comendo com todo mundo que você treina junto ali, é legal demais. São três esportes, são três grupos de pessoas que você conhece. São, cara, triplicado o número de pessoas que você conhece. Cara, o que eu conheço de gente pelo esporte, pessoas boas, cara, é impressionante. Só até agradecer, assim, esses anos, assim, de... São 11 anos. São 11? 11 anos. 11 anos de esporte. Quantidade de pessoas, de momentos, de experiência que eu vivi. É algo que eu quero passar, né? Para o garotão ali, que está crescendo, já está com quatro anos, que você pergunta para ele e fala assim, pô, filho, o que você gosta? Ele faz natação, jiu-jitsu agora, futebol, não faz corrida, ele corre, só. Fica correndo o tempo todo. Se bobear, já corre com a mecânica mais bonita que a nossa. Nasce sabendo, né? Não tem noção. E aí tu pergunta para ele, o que você gosta? Aí ele, papai, corrida. Sim, por quê? Vê, eu, a minha esposa correndo, cara, ele quer correr, cara. E assim, o caminho todo para ele é esporte. Tu pergunta, pô, vamos ver desenho. Não, não quero. Quero brincar, quero correr, quero isso, sabe? Eu acho isso muito legal. E você querendo dar aquele bode da tarde, dar aquela dormidinha. Vamos ver o filme, filho. Pocoiô, pocoiô. Tem dia que pede, tem dia que pede, mas é legal, né? E o que é bom é você e tua esposa não colocar a pressão do esporte em cima dele, né? Não, ele faz, cara, a Clarice, ela tem um dom, assim, cara, ela é uma excepcional mãe, cara. Nossa, o Pedro tem uma sorte muito grande de ter nascer o filho dela, porque, cara, a Clarice, ela consegue ver isso muito bem, sabe? E ela fala, pô, você gosta do jiu-jitsu? Aí, pô, eu gosto. Ele estava fazendo capoeira. Chegou um momento que ele falou, pô, não quero fazer mais capoeira. Tá, mas você quer fazer o quê? Ah, eu quero fazer jiu-jitsu. Vamos pro jiu-jitsu. Então, a natação, pô, é meio que obrigação, cara. Se ele não gostar de natação, joga ele na piscina lá, ou a gente vai ficar brincando na piscina o tempo todo. Porque, pô, ele tem que aprender a nadar. Agora, é ser leve, né, cara? E aí, o exemplo arrasta, cara, não tem como. Quando eu pedalava, ele queria pedalar, pô. Eu parei de pedalar, ele só quer correr. Ele não quer mais pedalar. Eu falo, Pedro, vamos pedalar, tem até uma bicicletinha? Não, papai, quero correr. Porque ele me vê correndo. Se eu começar a pedalar, sabe, é aquilo, cara. E você vendo isso, pô, não tem como você, assim, ah, parei. É mais uma motivação pra continuar, né, pra influenciar pro bem. Total, total. Pra dar uma noção, assim, né, de como é o prazeroso, como é o bom, assim, né, esse mundo aí. Quando é que você foi, o primeiro mundial que você foi de militar, quando é que foi, Moroni? Foi em, não foi mundial militar, né? É um, é mundial de polícia e bombeiro, né, que é o mundial militar, já envolve ali as forças armadas e tal, aí já é um outro nível, como se fossem as Olimpíadas mesmo. Agora, esse é o mundial de polícia e bombeiro, onde reúne todas as forças de segurança do mundo. É, pô, um evento, foram dois anos, eu fui pra Roterdã e Roterdã em 2022 e o Unipeg em 2023. Porque por conta da pandemia tava atrasado, mas acontece de dois em dois anos. E aí agora vai ter outro em 2025 que vai ser Alabama. Cara, é um evento muito grande, com, não sei precisar ali a quantidade de modalidades que tem. Tanto modalidade do esporte, assim, que você conhece, quanto as modalidades específicas da profissão, né? Sim, do bombeiro e tal. Bombeiro e policial, tem lá a competição do cachorro, farejando, tal, 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 uma parada maneira. E tem a competição de bombeiro mesmo, né? De combate a incêndio. De escaada, tem umas paradas dessas, né? É, pô, maneiríssimo lá, cara. Fiquei filmando. Pô, a nossa equipe do Rio de Janeiro é muito boa. Foi campeão ano passado. Que legal. É, Rio de Janeiro e Brasília, né? Que brigam com os caras lá da Dinamarca, cara. Os caras também são... Vikings. Cara, na verdade, eles têm isso como esporte mesmo, sabe? Eles competem, eles têm uma organização, têm campeonatos disso lá. Que legal. Entendeu? Aqui não. Então, assim, aqui a gente tem uns campeonatos que a própria corporação, São Paulo vai fazer o Cenabon, que é o seminário de bombeiros e tal, aí faz uma competição, aí vem os bombeiros do Brasil inteiro pra fazer a competição e tal. Mas é muito legal, cara. E em Roterdã, aí teve a meia-maratona, que essa, pô, foi sensacional, porque a meia-maratona, ela foi junta com a meia-maratona de Roterdã, entendeu? Então, assim, teve o público local e passava ali onde teve a maratona de Roterdã, cruzando ali aquela principal, né? E, pô, lotado, lotado, lotado. E os atletas lá, teve o atleta da Nike lá, que, pô, fez uma hora sete, assim, não fez nenhum, porque eu acho que o tempo tava, não tava ajudando. Mas eu competi no segundo grupo ali com os profissionais, com as outras profissionais, tinha um cara bombeiro, que foi já pro 70.3 e já foi campeão de categoria no Ironman e tal, o cara trabo. E, pô, ficamos ali competindo até o quilômetro 15, aí, pô, deu no ataque, tava muito, tava bem ali, motivado, aí, deu no ataque, ele ficou. Mas, assim, a experiência é muito legal, cara, você viajar, você competir, representar a sua corporação, né, pô, tem 22 anos, cara. Tem uma coisa de time ali, né, de equipe, né? É, você não tá, pô, é igual uma seleção brasileira mesmo, cara, você não tá competindo por você, cara, tá levando a corporação e o Brasil, né, cara? Então, pô, a corporação para pra te assistir, sabe? É porque tem a coisa, eu acho, que do país que é legal, é muito legal, mas eu acho que da corporação, porque é uma equipe, é você representando uma equipe, né, cara? Eu vi umas imagens, acho que você colocou, até você, depois, acompanhando outras provas que estavam tendo ali, torcendo pra galera, e você percebia que era nítido, assim, você via de outros países, todo mundo torcendo pra galera, falar assim, cara, é o cara da minha corporação ali, do meu time, né? Pô, é muito gratificante, né, cara? Você tá, eu tenho 22 anos de casa, então, assim, depois de 20 anos de casa, eu indo pra fora, pelo esporte, pô, representando a corporação, cara. E voltando com a vitória. É o ápice, cara. E, pô, voltando sendo campeão, sabe? Campeão geral. Campeão geral da, 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 por quê? Da meia, né? Da meia. De todas as categorias, porque lá é por categorias. A prova, todas as provas são por categoria, mas eu fui campeão geral, entendeu? E aí volto em Unipeg pra bater o recorde mundial do Keniano, que era de uma hora, uma hora sete e trinta. Uma hora sete e trinta, eu acho. E eu tava nessa intenção de bater esse recorde mundial dele, só que, pô, pô, eu, meu mesmo, ah, vou falar GPS, eu pensando que tava num ritmo certo, quando eu fui ver, tinha cem metros a mais e eu não percebi, fui ver assim na hora, cara, não é possível, E aí bateu um oito, zero, seis, sabe? Então, cara, perdi. Vacilo. É, mas vacilo, cara. Pô, era pra, são coisas que você tem que, pô, ainda mais assim, vai e volta. Né? Se vai e volta, tu chega lá, metade. Tem que dobrar, né? Tu tem que voltar, velho. Pô, tu tá vendo, pô, e aí chegou, eu não, chega uma hora também, consegue pensar, Ah, não, é? Correndo a três e treze. porrando porrando sozinho mas cara, fui bicampeão mundial lá, aí nessa, no ano passado eu fiz também 10km que aí eu bati o recorde mundial desse queniano, consegui bater porque esse cara, ele era focado em 5km nesse momento que ele fez o recorde mundial, fez 5 10 e o 21, ele deve ter chegado o 21 morto, né, pra fazer o maior 7 queniano, o cara tem 13 e pouco no 5, chegou jogou no 1h07 e morto ele nem deve ter treinado pros 21 só foi lá e completou e bateu o recorde mundial mas eu consegui, aí fiz 32 baixinho, cara, esse também aí foi muito emocionante imagina tu voltar com o recorde mundial pra casa pô, lá, tá lá tá lá na história, tu entrar no site lá, os recordes mundiais, pô, tá lá 10km, eu, sabe tirando o queniano, pô, tá bom pra caramba ah, demais, né, cara, demais e aí, bom, aí isso aí foi legal, que foi no meio da preparação pra Berlim eu tive que parar a preparação de Berlim parar não, né, dar uma pausa ali adaptada uma supercompensação de uma semana fazer essa semana só o que eu treinei em uma semana foi um 21 forte, um 10 forte e um 10 triatlon misto, né que eu só corri então foi um 21 pra 1,8 um 10 pra 32 e outro 10 pra 32 baixo, tudo baixo e aí essa foi minha semana foi até bom, né, sei lá o resto eu ficava só trutando foi três porradas e aí depois continuei a preparação e que deu certo também porque Berlim foi bom, né, cara pô, Berlim, velho a prova é incrível, né Berlim é Berlim, eu não sei nem se eu consigo fazer aquilo de novo, velho porque sabe aquela coisa é Paulo Paulo falou no teu podcast você pensa que eu não estou que eu não estudei, né estudei, cara pra vir aqui estudei, só tava pô, tive que estudar o nome de vocês um RK do Rodrigo que eu ficava confundindo ah, mas todo mundo confunde, cara só não me chama de Balu, cara era mais fácil você gravar o sobrenome aí, cara é o vídeo com o Enche o Riz, com o Enche com o nome dele eu falei, cara a Clarice que me ajuda sempre chama de parceiro parceiro, tá tudo certo é irmão é irmão é irmão é irmão é irmão tudo bom e aí e aí o Paulo Paulo falou cara, tudo maratona é dia, né maratona é dia ali tudo conspirou ao meu favor além de ter feito também uma preparação que me colocou ali mentalmente fisicamente pra aquela prova eu tinha certeza que ia bater assim ah, pô Miguel você chega na prova você fica nervoso eu falo ah, não fico nervoso pô é a maturidade você se conhece você aprende você vê com os erros também dos outros com os seus erros então assim hoje em dia eu chego numa prova muito realizada essa é a verdade eu chego na prova realizada de tudo que eu se é pra ficar nervoso eu fico no treino pô, eu fico nervoso pra caramba e tal pô, será que eu vou conseguir fazer esse treino e tal agora na prova eu chego certo que eu vou fazer uma boa prova porque cinco meses treinou, né treinei você vai chegar nervoso se você não fez o que tinha que fazer pô, é nem nervoso mas você fica assim cara, o que vai acontecer é isso aí eu não sei o que mas eu sabia o que eu ia fazer eu tinha total noção total controle do 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 que você tava fazendo e do que ia acontecer ali né cara então e muito feliz eu falo assim feliz, feliz, feliz porque é isso me perguntam já me perguntaram se eu se eu se eu tenho medo eu falei cara medo todo mundo tem mas pra prova eu não tenho medo eu nunca vou ter medo de ser feliz eu tô indo pra ser feliz se eu vou buscar a chegada eu vou ser feliz e dois minutos a mais ou a menos não é isso que pode te óbvio que a gente acha ruim mas não pode ser um negócio que vai determinar você é pessoal exatamente sabe tipo pô todo atleta tem ali assim cara nunca vai ser perfeito o atleta que fala que fala assim cara nunca vai ser perfeito ele vai buscar alguma coisa pra crescer é normal todo mundo é aquilo que você falou cara todo mundo tem que ter essa chaminha assim cara preciso isso 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 sempre botando pra cima então assim pô em Berlim cara eu cheguei com a cabeça muito boa com a cabeça muito forte sabendo o que ia fazer com a estratégia montada mas comecei a prova tudo tudo eu falei caraca tudo que eu pensei que ia fazer mudou mudou na hora porque a organização já fez Berlim né já fez Berlim então assim tem dois lados dois lados pra largar do lado esquerdo larga o feminino do lado direito o masculino o feminino eu tava falei cara vou tentar acompanhar o ritmo de um pelotão feminino que eles vão com o Pacer e tal então vou pegar ali aquele segundo grupo né cara quando largou a organização travou cara o masculino foi todo olhando assim os amadores tudo indo embora aí todo mundo solta solta é o feminino foi embora caraca aí todo mundo solta solta ele atropelamos a organização mas perdemos tivemos esse gapzinho assim se tu ver na filmagem oficial você vê que sai todo mundo assim sai o feminino e sai com um bolinho atrás assim correndo desesperado pra pegar o pelotão feminino cara dali pra pegar o pelotão feminino já tava botando baixo de 3 aí eu falei cara não olha assim aí eu olhando pô o menino bateu o recorde mundial 2 horas e 11 eu olhei assim não não isso aí 400 metros de decisão assim putz já perdi cara que droga vamos embora já mudou organiza ali organiza pô o pelotão feminino já foi não vai dar e aí pô aí eu ficava ali né não você talento aí eu vou pro lado talento é muita gente né cara isso é legal que é muita gente essas provas assim fortes é isso que é muito bacana muito legal Paulo falou aqui que procura prova que tenha muita gente pra ele não correr sozinho é isso entendeu então assim aí eu fui assim aí daqui a pouco eu olho pro lado assim cara vejo o pelotão masculino pô aí eu cara tô aqui a 3 e 20 aquele pelotão tá passando ali e 3 e 15 é o meu pô pulei aquela aquela muretinha que tem né a calçadinha já joguei lá pro outro lado aí eu olhei assim ah 3 e 15 é esse colhei ali cara um grupão aí começou e vai né é impressionante como tem gente que corre forte lá fora né cara aí foi cara foi aí foi foi legal assim que eu tava no pelotão aí tem aquela movimentação você vai na frente aí vem o posto de hidratação aí você pega e tal aí tu tu tava lá atrás daqui a pouco tu tá na frente aí tinha um cara assim que tava puxando o pelotão e tinha um garoto um atleta atrás assim mais baixinho sempre atrás dele e tal aí eu cheguei do lado na movimentação aí o cara olhou assim eu não entendo muito inglês mas a gente consegue entender aquela maldade de corredor assim pô ele falou isso cara ele tava na maldade aí ele olhou assim ah tu vai pra 2 horas 17 tipo eu quero ser 70 acho que é 17 que ele falou falei pô ele tá aquilo ali cara eu falei meu Deus igual Michael Jordan deu a levantou deu assim vai filho vai só só em terra cara quando eu olhei assim falei caraca ele não tá acreditando que eu vou acompanhar esse pelotão desacreditou do cara errado tá bom aí eu falei pô vai lá não posso né o pelotão o seu grupinho a panelinha beleza vou me aproveitar da panelinha eu quis ajudar quis chegar ali na frente ali fazer uma paredezinha pra galera ficar trocando mas não quis beleza fui ali pra trás e tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo aí passando pra uma hora 8h55 pô tudo dentro do controle eu olhei assim quer dizer tava com 30 segundos a menos do que eu queria que eu tava planejando a passar falei caraca vou fazer provão e vambora vamos ver até onde eu vou e tá 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 e eu tô sentindo que o grupo tava ficou tava diminuindo aí eu falei cara e só que o relógio não tava marcando certinho certinho com as passagens aí eu falei cara esse relógio tá errado ou esse grupo tá diminuindo esse relógio tá errado esse grupo tá diminuindo só que eu tava com a colinha aqui e aí a próxima passagem era do 25 aí pô passei pelo 25 falei ainda tô com a margem mas esse grupo diminuiu falei porra cara esse galera tá diminuindo tá diminuindo quando passou no 30 cara passou no 30 eu olhei assim eu falei acabou a margem cara o que eu tinha de 30 segundos eu tinha botado 30 cara eu falei terror eu vou ter que tchau tocar né o terror aqui cara deu outra joguei pra esquerda e dei dei e dei com força saí de 3 e 20 pra 3 e 13 comecei passou do lado do mano e falou vai tampinha ele tava muito você não passa assim pro lado e dava você vai passando assim meio que olhando assim pô será que essa galera tá quebrada mesmo dando uma olhada vendo a filodomia vê a respiração vê como é que tá a mecânica se os olhos estão virando vai estudando a galera pô esse cara não tá legal não aí fui lá e dei aí pô veio um cara quando eu vi o cara colou aqui comigo eu falei pô graças a Deus não vou correr sozinho aí fui dois quilômetros depois eu dei uma meio que dá uma reduzidazinha assim né pra encaixar o ritmo aí ele me passa aqui ele calma 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 pô tipo vamos embora vamos junto aí na moto assim entra aqui entra aqui aí pô entrei aí foi revezando pá 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 aí chegou cara lá no quilômetro aí encontrei o AMPR cara que é energia lá no quilômetro 35 e aí quando chegou lá no quilômetro 37 cara me passa um cara que eu realmente é esse cara sabe aquela irmão são 42 quilômetros cara só que você não vê a pessoa nunca 37 quilômetros você nunca viu a pessoa não tava no teu grupo não tava tava lá do nada apareceu assim rasgando falei olhei assim falei que isso aí o cara que tava na minha frente colou no atrás dele falei não não é possível eu falei caraca agora colei pá aí o cara colou assim 3 e 10 meu irmão falei meu Deus vou explodir vou explodir eu falei cara falta 3 quilômetros eu falei cara se eu correr 500 metros é 3 e 10 eu vou ganhar uma margenzinha correndo correndo falei cara não aguento mais aí os caras foram aí eu joguei a seta pra esquerda fiquei ali correndo falei agora vou completar tô na margem tô na margem tô na margem aquela cabeça né porque tu não pode parar não porque qualquer paradinha qualquer reduzir meu irmão tu perde tempo vai perder o objetivo era subir 2 horas e 20 e aí eu passei uma uma profissional feminina quando eu passei a profissional feminina ela entrou atrás de mim sabe aquela motivação cara pô eu vi uma menina ali na frente também profissional falei cara pô acho que eu vou estar acho que eu tô ajudando né porque ela tá vindo aqui eu tô ajudando aí me deu uma acordada falei pô tô gigante né vou pegar aquela aquela lá da frente aí pô fui correndo ajudando ela aqui assim tal tal aí quando eu entrou na reta onde vem aquele é o portal pô a menina me joga pra esquerda e deu deu eu falei que isso é assim nem agradeceu nem o joinha pô nem o pô valeu falei caraca e foi embora eu falei caraca pô maneiro o menino corre pra caramba eu falei pô corre pra caramba recordista cara eu esqueci o nome dela menina já ganhou várias já ganhou majors já ganhou tudo tava quebradinha mas só que pô colou e ganhou uma força você foi você te sentiu aquela coisa de eu vou ajudar vou buscar e ela falou não vou perder esse bonde aqui e aí aí ela foi só que aí em Buenos Aires que eu fiz duas horas 22.08 eu consegui ver o cronômetro e aquela contagem né pá tal duas horas 21 55 eu falei cara vou perder em Buenos Aires pô perdi quando eu cheguei assim no relógio lá e consegui enxergar o relógio lá de Berlim eu falei não pô duas horas 19 e 15 pô eu falei não aqui eu não perco não cara eu dei um tiro de 400 metros que é longo é longo ali a menina depois eu te mostro a foto a menina tava já uns 100 metros na minha frente eu dei um tiro e passei ela na chegada assim na João na chegada não foi porque eu queria passar ela não porque eu não queria perder aquele relógio caraca eu não podia perder aquele sub 2 horas e 20 eu passei cara aí foi aquela explosão porque cara quando acho que toda chegada eu toda eu comemoro eu comemoro não só pela prova é o processo cara é o dia a dia pô são muitas pessoas com você muitas pessoas te empurrando pô minha família quantos momentos assim que você assim deixa de de repente pô tá mais próximo pra pra um objetivo e a família entende isso e te apoia pô os profissionais que estão contigo te apoiando te ajudando pessoas que pô fazem isso de graça pra você só pela pela realização do teu sonho entendeu então assim é muita coisa é muita coisa envolvida então quando eu chego cara eu realmente eu explodo por cara agradeço eu cheguei lá em Boston agora com 2 horas e 24 ah perguntar pra mim pô Miguel porra 100% você gostou da prova não não gostei sabe mas isso aqui é meu é meu mas se perguntar pô mas e aí ah cara gostei no todo pô tirei 9 no todo pô se botar lá uma prova de escrita tirei 9 mas pro 10 é o meu né aquele pô é o meu faltou alguma coisa faltou você ficou 10 você falou ah cara fiquei sabe mas isso não apaga o que eu vivi e o que eu vivi é a experiência pô cara foram 20 semanas 20 semanas 20 semanas que eu me dediquei 100% pra essa prova de Boston 20 semanas de muito contato muita troca com a internet que é maravilhoso essa ferramenta que a gente usa pro bem então assim não tem como assim chegar e falar pô tá decepcionado cara tô feliz aí pô terminei a prova deixa que essa esse meu aqui tá aí é com o Morgado é com o Morgado com o Morgado que eu falo ele nem me manda mensagem o Morgado ele nem me manda mensagem porque ele já sabe ele já sabia ele já sabia cara Moroni vai chegar aqui nem manda mensagem aí pô três dias depois ele falou ei Moroni como é ele põe aí tranquilo pô parabéns eu falei não sei mas calma é isso mesmo tem que digerir e de fato vai ficar aí e isso daí acho que é o é igual o tampinha que perguntou se você ia aguentar aquele ritmo isso daí vai tá aí vai ser o que vai te dar o combustível pra Chicago entendeu pô isso aí cara é igual a gente fica engasgado mesmo foi igual a maratona de Boston no ano passado que eu fui na Elite Master quando você fala assim ele largou na Elite eu larguei na Elite Master Berlim eu larguei no público geral Berlim pô e largar no público geral buscar tempo numa Major largando no público geral é muito difícil a difícil é a logística pra você tá ali na frente porque também tem muita gente boa que nem você muita gente muita gente boa então assim mas você tá no mesmo bolo que todo mundo mas só que é difícil pô você não aquece direito você tem que você tem que você tem que usar o banheiro com 50 mil pessoas pô Berlim cara pô Berlim aquele mato ali de Berlim me conhece muito bem tem várias plaquinhas lá de bons serviços aqui aqui Moroni Moroni ajudou contribuiu adubou mas é isso cara isso é muito legal mas você chegou depois de mim então você foi no mesmo lugar que eu provavelmente o Berlim lá era aquele parque gigante só mato e aí pô você tá ali vou chegar mais cedo aí você olha assim cara não é possível 50 mil pessoas 5 banheiros pô não vou mais pra frente cadê os banheiros aí eu tô ali próximo de entrar no quarto falei não tem banheiro eu falei ferrou não vou voltar não vou voltar fora que você vai voltar e vai ter mais 5 mil pessoas querendo usar é pô falei não vou voltar pô cheguei cedo que eu falei cara eu olhei aquele só verde só verde assim olhei pro lado pro outro falei cara vou entrar aqui nesse matinho aqui fez aquela cara de paisagem vou aquecendo né se for me perguntar pô não grama grama pô pra diminuir o impacto pô pô fui aquecendo daqui a pouco comecei a ver saindo assim pô 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 todo mundo fazendo isso todo mundo normal pô pô eu falei tô em casa tô em casa o pessoal tá ali fazendo também pô tranquilão relaxado aí pô escolhi uma árvore maneira sabe aquela árvore essa árvore essa árvore é legal abraçou a árvore tava com meu papelzinho que eu sempre levo e aí eu falei pra Carlinhos falei ó Carlinhos ó Berlim tem isso não vai ficar vai ficar mofando é que ela ficou mofando lá em Boston lá pra quase quase perdeu a largada por causa de banheiro e tal pô então assim Berlim já vai matinho ali tranquilão sem cara europeu cara sem pudor não acabou a prova eles ficam pelados na frente de todo mundo pra se trocar não tem não tem isso cara é outra relação comecei a prova levinho levinho mas é difícil você largar ali e aí em Boston em 2023 que pô eu fui muito machucado cara eu saí de da da prova de Buenos Aires 2022 e pô tive uma lesão nos dois pés cara inflamou o tendão nos dois pés que fui tentar retornar começar o ciclo pra Boston que eu tinha conseguido meio que foi uma surpresa eu recebi um convite lá da da organização de Boston pelo meu tempo né de Berlim que eu consegui entrar na Elite Master e pô falei cara será que eu vou será que eu não vou fiquei na dúvida assim aí eu falei que isso cara sabe quem vai estar lá é o Kipchoge cara tu vai largar do lado dele eu falei que? eu vou tá doido eu vou tá do lado lá aí só que pô não consegui machuquei machuquei cara foi muito dura essa preparação mas mesmo assim eu 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 fui pra Boston eu ia andar na prova eu ia trotar mas eu ia completar ali e só viver eu queria viver aquela experiência do lado que puxou pô abraça aí puxou cara tem uma experiência aí você fala assim cara o que você aprendeu com a prova que é isso que eu ia te perguntar ali aquele ambiente de estar com aqueles profissionais cara tem uma passagem que eu tenho foto mas só que eu não divulgo que pô muito pessoal dele que eu cheguei lá na tenda onde ficam os atletas e bom o cara tava deitado de perna pra lá dormindo cara dormindo cara o cara o mundo todo o mundo todo tava assistindo ele porque ele tava lá naquela prova pra ganhar porque ele seria o primeiro querer completar todos os meses ganhando todos os meses então o mundo todo tava esperando que ele fosse campeão meu irmão o cara tava dormindo aí eu olhei assim eu vou ficar preocupado o cara aquilo ali foi um aprendizado pra vida e aí você fala assim pô Miguel eu pô cara se o cara ali do lado ali meu irmão com a pressão que tem o cara depende disso patrocínio com tudo o cara depende disso é profissional né aí tem aquela coisa de amador e profissional eu não tô lutando pra um prato de comida que a maioria dos profissionais sabe isso aí isso aí é muito interessante na hora da prova ah pô mas o atleta profissional pô tem a cabeça fraca fraca não meu irmão o cara tá vendo que não vai conseguir pô meu irmão o cara de repente tá lutando pra um prato de comida tá ali é profissional é difícil numa hora da prova ali ter a cabeça de pô só completar sabe é um com a geladeira cheia é muito fácil a gente falar né então é pô eu não tô lutando por isso eu tô pô ali é uma realização pessoal sabe é uma coisa que eu já venho trabalhando e pô é só felicidade só alegria só alegria eu de estar ali uma oportunidade um privilégio de estar ali competindo com os melhores do mundo pô competindo numa prova maravilhosa uma grandiosidade daquela prova eu ter pô ter saúde de estar ali competindo então assim é é é tudo a forma como ver sabe eu entendo também as preocupações é que cada um tem sua sua é fortaleza cada um tem o seu jeito de lidar com com os problemas mas o meu jeito eu consegui ali ver que pô cara é é muito pequeno sabe a minha preocupação tá com outras coisas e aí pô vendo o que bichou cara que ele ele era pra se preocupar ele era pra ser o cara que era pra estar assim caraca mano cadê aquele cara ali o que o cara tá fazendo e o cara o cara tava dormindo perninha pro alto ó roncando com a boquinha aberta tirei foto assim falei cara não é possível só pra lembrar porra eu tirei foto falei cara vou lembrar toda vez que eu tiver assim meio que nervoso falei cara aqui pro choro não tá nervoso eu não vou tá entendeu então assim é legal assim até pra você gastar uma energia com o que você tem que gastar que é correr é isso aí né porque você ficar alimentando aquilo ali você vai deixando é de tudo né cara de hormônio de preocupação de estresse ocupação da cabeça que todo né psicólogo esportivo fala você tem que esvaziar a mente como é que você vai esvaziar a mente se você ficar extremamente preocupado vai influenciar em você cara no seu organismo cara tua perna fica mais exercida né tu fica você de repente na logística você deixa de você fica menos focado você deixa de pegar um ou um gel deixa no hotel você acaba gerenciando pior o seu tempo entendeu então assim é muita variável né quando você tá mais leve ali quando isso é também vem do fato de você cara fez uma preparação boa então você tem certeza certeza que aquilo vai descer consegue gerenciar melhor a situação e aí Boston veio nessa pô cara consegui completar Boston cara e foi assim um fortalecimento mental que meu irmão eu botei na cabeça que cada vez que doesse minha minha lesão cara olha só ninguém faça isso não tá é uma parada parada meio meio doida mesmo mas cada vez que doesse minha lesão eu ia apertar irmão pode e sabe aquela coisa assim relaxa se não é o primeiro que fala isso não pode chorar à vontade chora 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 uma hora tu vai parar de chorar e parou parou pô ficou doendo ficou doendo apertando 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 daqui a pouco parou de doer aí eu continuei apertando e fui embora sabe e foi legal cara você superar assim da né na forma como foi e e vencer né vencer ali pô vencer uma uma coisa sua cara me deu muita motivação pra Berne e por quê porque eu sabia que eu tinha condições de fazer uma uma boa prova em Boston não consegui por conta da lesão e aí pô falei cara agora segura procurei lá o doutor Sérgio Maurício doutor pedista e pô vamos fazer isso aqui por três três semanas fiz o tratamento tudo certinho e aí tava com muita motivação muito motivado aí cara vou conseguir vou conseguir e aí fiz uma puta preparação pra Berlim deu certo cara deu certo assim como foi uma puta preparação pra Boston agora pô foi muito legal isso você traz né cara isso daí você vai trazendo pras provas que vão vir também não é ah não deu certo o tempo não quer dizer que não valeu de nada muito pelo contrário o processo todo essas vinte semanas que você passou cara te deu uma bagagem né assim absurda pra você aguentar uma outra carga novamente agora e ter uma leitura muito boa do que você vai passar porque você vai poder chegar de novo nos duzentos quilômetros e daí você vai ter já uma experiência pra falar pro morgado morgado puta ó quando foi pra Boston eu senti isso ó hoje foi assim né então você começa a ter uma o Paulo Paulo falou isso né falou assim cara maratona é experiência cara maturidade ele né falou cara não ia aconselhar ninguém com vinte e poucos anos fazer uma maratona né com mais de trinta anos você já viveu mais você já tem mais experiência você sabe lidar mais com aquilo então é aquilo eu tenho dois anos cara e corrida é um esporte totalmente diferente do triatlon então eu tenho certeza que eu tenho dois anos de corrida e pô se eu vou evoluir se eu vou conseguir outro tempo melhor e tal cara eu acredito que sim eu acredito que eu não cheguei no meu limite não entendeu e o morgado fala isso e cada maratona você fica mais e analisando acho que analisando friamente Moroni você pegar Boston que é a prova de Boston e Chicago é um minuto a menos fácil assim e não é num dia bom de Boston não num dia que você teve né não é pensar o dois vinte e quatro a dois vinte e três não é num dia bom que você teve em Boston facilmente você tiraria um minuto em Chicago né pela prova que é porque você fala ah mas a Boston é rápida é uma prova rápida é uma prova rápida né primeira vez que correram abaixo de dois dois quatro dois três foi lá mas você fala pô mas é uma prova que é dura ela exige muito exige muito de quadril ah treino e subida mas é uma prova que é dura é dura velho é uma prova dura eu ficava brincando no durante o a preparação ah vou fazer a montanha virar plana não fale isso cara não fale isso pra Boston que a montanha ficou muito mais íngreme velho que eu ficava rindo durante a prova eu ficava rindo eu falei cara você é um banana pô tu vai ficar brincando com Boston aí ó seu vacilão montanha plana toma aí essa aí agora toma essa agora vai essa agora vai essa agora eu falei cara eu ficava rindo comigo e até aquela última pequenininha saindo do túnel ali no 40 você fala cara parece que aumentou a subida caraca cara aí me perguntaram o que você aprendeu de Boston que a montanha não fica plana não fica mesmo não fica cara aí pô é uma prova muito cara é uma prova especial mas é uma prova muito estratégica você precisa precisa fazer mais vezes pra você acertar ela porque ela vai te minando você pensa assim ah pô se preocupa com a subida cara descida te mina muito essa variação de de altimetria sobe e desce sobe e desce e fica descendo tá 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 aí sobe e desce aí fica descendo cara isso aí vai te minando pô eu senti picos de câimbra sem sem ter começado a subir a subida aí eu falei cara tem alguma coisa errada também de repente não era o dia cara tem muita coisa cara tem muita coisa que envolve o começo da prova é rápido demais mas é um é descida aqueles 10 quilômetros iniciais ali eu não posso ficar porra martirizando ali mas caramba porque realmente não foi o dia eu pensei que eu ia sentir dificuldade lá pro quilômetro lá pro finalzinho ali e tal e eu senti bem antes bem antes no quilômetro 15 eu já tava assim sentindo que não tava não era ali eu falei cara tem alguma coisa acontecendo a frequência cardíaca não tava não tava legal o que você tem que pensar é que num dia não bom saiu isso é não então então mas é é legal você ver que que nem sempre você tá ganhando né cara eu vim numa crescente só de vitória né só vitória todas as maratonas eu vim crescendo ali batendo meu tempo e tal conseguindo meus objetivos foi a minha primeira porrada aí é porrada e dentro da prova eu tive duas porradas né cara dos caras eu não consegui acompanhar dois caras isso é muito muito difícil tu vê o cara que tu tá referência ali que é lado a lado e o cara indo embora assim eu falei nossa cara vamos embora prova é muito longa o cara pode quebrar lá na frente não chegou nem a subida vou pegar ele na frente a minha cabeça muda na hora não vou pegar ele na frente vou pegar ele na frente aí tu vê assim cara se na frente não tá esse cara sumiu esse cara sumiu esse na frente tá muito na frente mas enfim não não mas lá na frente no quilômetro 40 o cara pode quebrar você não pode largar o osso vamos embora vamos continuar vamos continuar e eu também dei uma sorte de eu tava achando que eu tava em terceiro eu tava achando que eu tava eu tava achando que eu tava disputando com esse cara o segundo colocado e aí quando eu perdi isso aí também me deu uma motivação meu irmão tu não pode parar tu tá em terceiro e eu fiquei terceiro, terceiro, terceiro quando chegou no quilômetro 37 o cara me passa eu falei porra, quarto aí eu falei caraca, não é possível aí o cara da onde o cara surgiu aí passou eu fiquei meio desanimado falei cara, não vamos embora vamos completar vamos ficar forte vamos ficar forte a falta de dois quilômetros e aí eu fui ver eu fiquei em quinto que tinha um cara lá que acho que deve ter sido convidado em cima da hora e não tava no start list o cara tinha 2 horas e 10 de entrada e fez 2 horas e 12 o outro lá três vezes de Olimpíada fez 2 horas e 14 não tava competindo tava fácil não tava competindo comigo com o Rodrigo esse cara que tava do lado aqui fez 2 horas e 19 fez um puta tempo entendeu assim então mesmo na minha maior pretensão ali que eu tava pensando em fazer 2 horas e 20 eu já não ia não ia chegar com ele assim 2 horas e 20 2 horas e 21 então assim isso aí me deixou assim mais tranquilo sabe e eu a maior tranquilidade foi terminar eu terminei exausto terminei falando assim cara, eu não consigo correr mas isso é muito bom você deixou tudo o que tinha essa sensação de você ter deixado tudo você arriscou na hora eu arrisquei na hora que eu tinha que arriscar eu tomei as decisões certas na hora que eu tinha que tomar cara, eu deixei tudo ali foi completa a prova não saiu o tempo porque não era pra sair não era pra sair então assim eu tenho noção disso, sabe o Morgado também me passa muita noção ali da evolução pensa muito lá na frente tá pensando agora só que também eu tenho aquela 41 anos e aí é legal também ver os caras com 44, 45 o Belarmino com 47 voando voando entendeu é legal é só manter uma vida manter uma vida boa ser feliz manter o equilíbrio trabalho família ter os pilares fortalecidos ali os principais pilares fortalecidos é difícil pra caramba a rotina é difícil mas é ter a consciência ali e saber lidar com as dificuldades certeza é Moroni pra pra gente terminar aqui cara não terminar não pô tem na fazia pô aí tá aqui ó coçando cara vambora vambora do almoço não pô a gente calma aí deixa eu ver aqui qual foi o mais longo aí o Paulo falou uma hora e meia o Benevinho falou 35 minutos pô para o Benevinho falou 35 minutos cara ele deve ter ficado muito injurado muito injurado não mas ele falou duas vezes né tem que somar os dois episódios entendeu ele é mais fácil né cara a gente liga fala bem aí ele cai aqui já é que você não viu ele chegando aqui quando ele chega ele chega com a mala chega lá você fala pô esse daí é craque é mistura de Romário de Mundo de Almin mais uns três aí eu encontrei com ele em Berlim cara eu falei assim cara Berlim imagina uma cena gigante tô passando olha assim não é possível o que tu tá fazendo aqui aí ele aí começa aquele jeito dele ele é muito engraçado tá acontecendo tá acontecendo tá acontecendo chama 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 adoro ele é cara lugar pra correr pô qualquer lugar é lugar qualquer lugar é lugar isso é a corrida é a corrida pô isso aí que me também me trouxe pra corrida assim e me deixa muito feliz qualquer lugar eu chego ó hoje mesmo tô longe do Ibira eu ia fazer um treino ali na rua ali cara ou na esteira do do hotel cara o importante é estar em movimento então mas se me perguntar assim qual é o melhor lugar pra correr no Rio de Janeiro eu sei pô ó corre ali onde você mais gosta de correr lá cara cara na minha casa ali que eu gosto de descer eu moro moro na ali o Maitá Lagoa então desço já tô próximo da Lagoa ali uma volta das sete e meio aí tem uma reta ali de um quilômetro e pouquinho tem grama também tem uma tem a terra nessa reta tem uma parte de terra então assim eu consigo colocar várias várias variáveis ali no treino na Lagoa e tem muita gente ali cara conheço muita gente é muito bom você treinar e pô amorônio caraca vai falando ali sabe o treino fica mais leve cara é pô agora eu tô trabalhando no recreio sou comandante do recreio então pô lá é muito legal 70.3 do Rio lembra então eu tenho consigo pegar plano na reserva consigo pegar pô um pouco de montanha indo pra prainha Grumaria consigo pegar o Rolling Hills ali pra indo pra Grata Funda então assim eu tenho um tem um grama ali no calçadão então correr fica mais fácil né cara mais democrático a logística é muito boa né a logística é muito boa é muito boa aqui no São Paulo adoro correr no Imbira acho aquele lugar lindo então a energia dali também é muito boa é isso cara correr bota o tênis e corre é isso facilitar né cara eu acho que eu acho que a pandemia trouxe muito isso né pras pessoas entenderem a gente vinha em São Paulo isso que as pessoas tinham aquela aquela ideia fixa de o longo tem que ser na USP e daí eu pegava o carro andava 30 minutos até a USP pra correr uma hora e vinte daí pegava voltava mais 30 40 minutos fala dorme mais meia hora fica mais meia hora com a família chega vinte minutos mais cedo em casa e sai correndo de casa assim né óbvio que nem todo mundo pode mas muita gente podia e não fazia que eu acho que é um dos grandes benefícios da corrida é tem isso acontece muito comigo cara de vez eu marco um treino cara a logística vai ser muito grande então eu desço vou lá e que eu termino mais rápido tô mais tempo com a minha família e tal mas isso aí vai muito de cada um de repente o momento ali do treino tem uma tem algumas pessoas especiais ali que vão fazer um treino e aí vale a pena perder esse tempo o triatlo tem muito isso vai pedalar em grupo e aí vale a pena pedalar em grupo então assim é é mais é cara faz o que te faz feliz corre no lugar que te faça feliz e e viva né cara viva essa experiência que é muito boa seja cauteloso seja preventivo não é pô isso é é uma das dos maiores assim aprendizados que eu trago no esporte depois de uma de duas lesões aí bem sérias é isso cara você tem que fazer uma progressão pô Miguel pô Moroni você correu 200km cara corri 200km cara quanto tempo eu treino de esporte tem 11 anos quantas maratonas já fiz cara eu fiz a sexta agora quantas vezes você correu 200km agora nessa última progressão pra sexta sexta maratona e nas outras você fez não pô na primeira maratona mas não saiu de 90km pra 200km também né não então assim esse é o 200km pô na primeira pô na primeira eu corri no máximo 100km na segunda no máximo 130km na terceira no máximo 150km ou seja eu tô progredindo e todo e todo todo ciclo existe uma progressão eu tô começando agora uma preparação pra Chicago vai vir a maratona do Rio agora e depois depois eu começo cara eu tô correndo 40km ah pô Miguel você tá correndo e caminhando pô isso aí é o meu é o mantra a maior influência minha assim que eu tenho assim pô referência porque pô ele me mostrou a grama a terra eu ficava olhando né eu gosto de olhar as pessoas eu gosto de estudar pô eu não fecho não cara o que o fulano tá fazendo o que aquele ele tá fazendo o que aquele profissional tá fazendo e uma das motivações eu já até mudando de assunto só pra gente terminar uma das motivações minha de estar mais ativo na internet é essa de pô de passar a informação e passar a informação que o especialista tá me passando não é o que eu acho sabe não é o que eu penso ah eu penso correr na grama porque eu acho melhor não pô tem estudos sobre isso quem tá falando pô tá falando é o morgado quem tá falando é o pô o meu irmão que é professor de educação física quem tá falando é você sabe ah o tênis você é um especialista então assim meu irmão fica muito em cima de mim Miguel ó não fica falando não meu irmão tu não é professor de educação física ah eu eu acho isso não tu não acha nada tu não é professor de educação física fala que você faz e você gostou se sentiu bem eu gostei porque existe uma nutricionista por trás de mim pô que faz um plano de jantar ambiental e pronto entendeu então assim tu pode até receber um uma chamada aí e tal então é é isso cara é essa eu pensou lá eu não tinha essa informação que eu tinha quando eu comecei no triatlo eu ficava pesquisando assim caraca o que esse cara faz todo mundo fechado todo mundo ninguém falava nada aí esconde o jogo e tal eu falei cara escondeu o jogo escondeu o jogo meu irmão fala assim Miguel pô não fica falando muito pô muita morgado morgado é a raiz né pô ficar na internet eu falei morgado pô vou até contar o segredo né morgado eu falo mesmo cara eu falo cara eu quero que os caras veem que eu tô treinando pra caraca porque quando chegar na prova a guerra psicológica já começou começou antes começou antes quando chegar na prova vai olhar pra mim assim caraca esse cara treinou muito cara que eu vi o cara treinando muito é isso já começou a derrotar então assim eu uso algumas coisas assim de pô Miguel é maluco cara não é maluco tem esse lado da informação que eu quero passar informação coisas que eu não consegui lá atrás então hoje eu tenho acesso a pessoas a amigos que tem conhecimento né e eu passo isso e tem esse lado de mostrar mesmo cara de mostrar como é que eu treino mostrar que eu estou treinado mostrar pô que existe dificuldades na minha rotina influenciar pro bem cara não precisa fazer o que eu faço só começa só começa vambora vem comigo ah pô eu chamo pra correr mas você que isso eu corro a 7x1 correr agora se eu estou te chamando pra correr é porque eu vou correr no teu ritmo não vou te chamar pra correr pra correr a 3x1 caraca então eu não te chamo entendeu vou perder uma amizade é isso eu não quero aparecer hoje a gente marca só pra tomar uma depois só pra comer a pizza a Clarissa treina comigo a Clarissa treina comigo a gente sai pra treinar e eu fico assim indo voltando indo voltando indo voltando e a gente faz um puta treino porque sai junto chega junto eu saí junto o meio pode acontecer algumas coisas eu fico ali e a gente termina junto olha que coisa maravilhosa e termina tomando um açaí e a gente conecta é isso cara falei demais mas pode falar bota mais aí que a gente fala é isso é isso cara bem quer agradecer patrocinador pode falar quem quiser aqui tá liberado tudo falando sobre patrocinador hoje eu sou muito feliz com os patrocínios que eu tenho com as pessoas que estão comigo pessoal da probiótica que tá comigo desde 2018 Supercoffee que tá ali acho que desde 2019 2020 a gente já vem junto já há muito tempo a Liquids agora a Liquids que entrou ajudando demais em Berlim antes de eles lançarem eu usei Liquids em Berlim antes de lançar o produto eu acreditei no produto eles me mandaram eu falei meu irmão é isso que eu preciso fiz sacolezinho que é sacolezinho mesmo que vende pra criançada botei o Liquids ali botei na minha bermuda tomei 3 aquilo ali fez uma diferença absurda na prova e hoje eu entendo a parte hídrica que a gente precisa na maratona né cara por que que a pessoa fica lá na frente meu irmão vai ficar tomando isotônico da prova com o dedo você não tá tomando nada repondo nada repondo nada de eletrótico não tá repondo nada de carbo então assim só vai assim definhando assim então conversando pelo menos nutricionista foi nutricionista do Ronaldo da Costa quando ele foi campeão mundial recordista mundial campeão mundial não quando ele foi campeão de Berlim recordista mundial ela era nutricionista dele então assim a gente conversa muito sobre isso então ali que o Zé entrou fortíssimo comigo ali agora pô Adidas né cara Adidas é um sonho meu primeira chuteira foi Adidas então assim você é uma coisa assim quem começa no esporte tem aquele desejo o máximo de ser patrocinar todo mundo tem quem faz ali uma rotina no esporte e agora depois de 11 anos as pessoas pô como é que faz meu irmão tempo dá tempo ao tempo viva o esporte primeiro vai conhecer as pessoas sabe se conecta primeiro com as pessoas e tem que ter sorte de estar no momento certo na hora certa conhecer as pessoas certas pra te colocar naquele lugar e fazer as coisas certas faz o bem que retorna o bem e hoje pô chegou Adidas gigante tô apaixonado por tudo que tá acontecendo tá um time forte e todos os apoiadores que eu tenho a minha nutricionista o pessoal da academia o pessoal da LPH que faz o fortalecimento fisioterapia esses daí são anjos é isso aí cara é isso aí que me deixa o postopata tem tem o meu ortopedista tem o meu cardiologista cara porque eu tive problema cara tem meu irmão tem uma equipe maravilhosa que isso aí é legal porque me perguntam e aí você me indica indico eu não uso nada tipo eu não divulgo nada que eu não uso isso aí é meu princípio é verdade você transmite a verdade você vai receber a verdade eu não uso se eu tô usando líquidos é porque eu gosto de líquido se eu tô usando gel da probiótica eu só tomo gel da probiótica então assim não tô vendo se eu tô usando esse tênis aqui é porque eu gostei desse tênis pronto não sou senão não tem isso já me pediram pra fazer ter o patrocínio de um tênis cara que eu não uso não vou me adaptar prefiro comprar isso é uma das coisas boas de ser um amador você tem o direito de opção eu tenho o direito de opção sou bombeiro sou o major do bombeiro então assim condições de comprar eu tenho então assim as coisas que eu tenho é porque realmente eu uso e acredito se não e outra uso e acredito e por trás ali a empresa também não tem um pensamento não ser uma não estar de acordo com o que você pensa com a sua ética moral entendeu são pessoas maravilhosas que estão ali pro esporte mesmo que legal que legal show de bola parabéns Moroni obrigado cara por ter aterrissado aqui esse papo obrigado pela inspiração a gente fala pouco né Moroni e chama vamos torcer pra Chicago não vou tá lá vou tá lá não vou correr os alunos vou gritar pra você tem que trabalhar vai correr vai trabalhar não vou trabalhar vou trabalhar mas vou gritar pra você filma pelo menos não óbvio aí ó aí ó meu irmão se tu não filmar nem volta não vou filmar vou filmar me avisa eu não filmei que aí eu paro volto não pô tem que ter um mato não mas vai legal mas sim eu quase entrei na pilha de me inscrever cara eu quase não vi todo mundo se inscrevendo com o tempo daí eu olhei a minha maratória de Nulu dava pra eu garantir também eu juro preenchi preenchi na hora de dar o ali o eu falei não 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 tenho que ir pra trabalhar cara eu faço outra prova é isso cara é a prioridade tem que saber tem que saber muitas vezes de fato brincadeiras à parte mas eu já fiz duas vezes já corri duas vezes já fui cinco vezes acompanhar então não é o meu sonho de prova que eu quero fazer eu falei cara não vai na empolgação porque a gente deixa a gente deixa se levar muito por isso é apoio mas é maneiro também acompanhar demais demais ver todo mundo ali a gente vê todos os amigos que vão uma galera que vai correr e porra é muito bacana torce ali já chamo o pessoal que assiste também pra torcer e vamos marcar uma depois né daí depois a gente depois é a maratona gastronômica meu irmão caraca a gente corre pra isso depois o hambúrguer tá garantido não ele vai comer aquela stuffed pizza aquela pizza grande ele adora pizza ah Miguel você corre eu corro rápido pra chegar lá e falar assim cara acabou pra onde eu vou agora eu fico uma semana sem falar com a minha nutricionista eu só falo assim pô muito obrigado por você ter me feito chegar aqui e agora me esquece me esquece me esquece ela já sabe ela já sabe ah Miguel não quero saber não quero saber eu vou comer eu gosto pra caramba de comer eu gosto muito é que todo mundo olha a gente se privando eu queria um balu aqui pra falar isso eu gosto de comer mas ele também cara e o que a gente fala e que o pessoal gosta de pegar só trechos né cara quem fala que não gosta de comer e não gosta de dormir tá mentindo é cara todo mundo gosta você acha que a gente não quer dormir 10 horas por dia não quer comer eu gostaria de treinar as 10 da manhã mas não dá não dá né não dá cara você acha que eu acho legal acordar as 4 horas da manhã pra ir correr não não acho e acho ruim né não acho legal não acho ruim ele me chamou aqui eu acho que você vai aí eu falei não para não nada hoje eu estou aqui eu sou turista ele falou eu vou correr eu falei vamos ele nem mandou mensagem pra correr hoje pode que é cilada mas é isso cara eu faço o processo todo ali e também aquela parte da evolução eu não sou radical por quê? porque eu quero fazer aquele processo ali ser muito prazeroso então eu sei os momentos onde eu tenho que ser mais regrado então no início então pô vai ali vai acompanhando mas cara quando acaba a gente fecha aquele ciclo ali cara acabou vamos embora pô em Nova York eu acabei em Boston fui pra Nova York irmão passava uma uma carrocinha ali eu já comia alguma coisa minha mulher tava mastigando ah quero ver loja eu quero ver comida onde é que é o pode ir em qualquer loja que eu vou comer né vamos embora cara isso é muito legal muito bom isso é legal porque quando você volta pro Brasil você volta querendo cara pô já deu é cara não aguento mais comer besteira ah aí pô vamos comer uma paradinha mais regrada só pizza pizza é de lei hoje ontem eu comi pizza hoje eu vou comer com certeza já é a sexta vez na semana então eu como três, quatro vezes minha nutricionista já sabe eu faço também minha pizza então ela fala cara a tua pizza é melhor que macarrão muito melhor que arroz porque como eu faço eu sei o que eu faço é lógico você sabe o que tem ali né o que que tem e o que que eu boto eu não boto queijo eu não deixo ela gordurosa eu deixo massa e molho de tomate meu irmão é botar uma proteína lindo lindo tá resolvido lindo maravilha obrigado Moroni sucesso aí cara que que esses próximos meses de Chicago sejam muito bons de tudo na vida pessoal na vida profissional nos treinos que tudo flua muito bem que isso faz uma diferença incrível a gente sabe na hora que a gente alinha ali na na linha na faixa de largada cara eu só só tenho a agradecer a vocês aí por me receber agradecer o pessoal que tá assistindo também e e falar que se precisar de alguma qualquer coisa qualquer dúvida se eu não souber cara tem aqui ó as pessoas que sabem aqui vão ajudar a gente é isso a gente procura a gente pesquisa e procura e lá é isso aí importante ajudar estaremos em breve no Rio de Janeiro daí a gente marca uma corridinha lá não 5 e meia da manhã não 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 daí quando eu tô viajando quando a gente vai viajar dá pra ir num horário de gente dá pra ir então bora maravilha galera esse foi Miguel Moroni grande corredor cara um dos caras mais positivos que tem aí da corrida que a gente viu hoje que leva a corrida pra todo mundo que quer mostrar o lado bacana o lado legal de você ter a saúde de você valorizar o seu dia a dia de poder conquistar e motivar mesmo quem você não conhece então cara se não segue começa a seguir aí agora que vocês vão ver que vai motivar muito todos vocês chama chama valeu um abraço